E no vídeo de hoje nós vamos fazer esse delicioso bolo de cenoura com gotinha de chocolate. E melhor ainda, no liquidificador, sem dar trabalho nenhum. Vem comigo que é sucesso! Então, hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura. Um bolo de cenoura delicioso e o melhor de tudo, fácil e rápido. Bateu no liquidificador, direto pro forno. Tem outros bolos de cenoura, tem até alguns que eu faço, já deve até ter receita aqui no canal, que são mais elaborados, né? Mas esse daqui é rápido, é fácil, fica fofinho, fica uma delícia. Então, fica aqui comigo até o final. Antes de eu começar, eu gosto sempre de dizer que tipo de medida que eu uso. Eu sempre uso pra xícara essa medida aqui. É uma medida padrão, gente. Aqueles copinhos de plástico que a gente encontra em qualquer lojinha de R$1,00. Eu vou na parte de xícara e uso essa medida aqui. E pra colher de sopa e pra colher de chá, eu uso esse medidor aqui, que é aquele medidor que a gente tem de fazer soro caseiro, sabe? Então, eu uso esse medidor aqui. Dadas as medidas, vamos lá aos ingredientes do nosso bolo. A gente vai precisar de dois ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de cenoura ralada, depois você rala ela e mede uma xícara, uma colher de sopa de fermento, fermento pra bolo, tá? Do potinho vermelho. E eu vou colocar um plus aqui, porque eu gosto, né? De umas gotinhas de chocolate. Aí eu vou mostrar como é que coloca essas gotinhas de chocolate. E vamos precisar do nosso liquidificador. Então, vamos lá. Qual é o segredo sempre quando a gente vai bater alguma massa no liquidificador? Sobretudo massa de bolo, que é uma massa mais pesada, né? Seria uma massa mais de batedeira, né? A gente colocar os líquidos primeiro. Então, eu vou colocar os ovos, que aqui tá representando o meu líquido. Um dos meus líquidos, né? Eu vou colocar aqui o óleo, que também é mais líquido. E o que que compõe esse líquido? Antes de eu colocar a farinha, o que que é ideal? Eu coloco o açúcar, porque o açúcar quando se mistura ali, que começa a bater, ele já fica mais líquido também. Ele tem uma outra densidade diferente da da farinha, né? E vou colocar a minha cenoura também, que ele vai fazer tipo um suquinho. Aqui, se o seu liquidificador não for tão potente, é legal você já dar uma batida nessa hora, porque aí ele já vai fazer aquele líquido e fica mais fácil de você bater a farinha junto, tá? O meu liquidificador não é tão potente, mas ele já tá acostumado com essas peripérsias que eu faço nele. Então, eu já bato junto com a farinha. A única coisa que eu vou deixar pra bater por último mesmo, é o fermento, tá? Porque o fermento a gente não pode bater tanto no liquidificador pra não ativar ele antes da hora. Então, ó, vou bater tudo isso aqui. Vamos lá. A minha massa já tá bem batidinha. Eu vou colocar o fermento agora. E aí eu bato mais um pouquinho. Nessa hora eu já não bato tanto, tá, gente? Até pra não ativar o fermento. Vou dar uma misturada aqui, só pra ele não sair voando. Se você quiser misturar o fermento na mão, também pode, tá? Eu bato no liquidificador, nunca fez nenhum efeito negativo no bolo, não. Vamos lá. Acabou, gente. Bolo pronto, tá? O que eu vou fazer? Vou limpar aqui a bancada e pegar a minha forma pra gente colocar numa forma. A forma só tem que estar untada, tá? E o ideal, quando a gente começa a fazer um bolo, sobretudo um bolo que é tão rápido assim, é a gente já começar fazendo o quê? Pré-aquecendo o forno. A gente vai assar ele, dependendo da potência do seu forno, eu assa o meu a 210 graus. Mas aí, dependendo se o seu forno for muito potente, assa a 180, tá? Então, ó, já tô com a minha forma aqui. O que que eu vou fazer? Minha forma já tá untada. Eu vou colocar o meu bolo de cenoura aqui, a minha massa do meu bolo de cenoura aqui. E no final, eu coloco o chocolate. O chocolate, eu não faço força pra ele descer pra massa, não. Eu coloco em cima mesmo, vocês vão ver. Deixa eu puxar tudo aqui, que ela fica uma massa bem grossinha, ó. O tamanho da minha forma vai tá no box de descrição do vídeo, tá? Essa minha forma tem 21 centímetros de diâmetro, tá, gente? É com furo no meio, tem 21 centímetros de diâmetro. Ele fica certinho nessa forma, tá? Se você tiver uma forma muito maior, dobra a receita, porque bolo de cenoura não quer demais, né? O que que eu vou fazer aqui? Dou uma batidinha. Se tiver alguma bolha na massa, ela sai com essas batidinhas, tá? Alguma bolha de ar. Aí ela sai com essas batidinhas. Tá vendo, ó? Os bolinhos estourando. Essas bolinhas que fazem o bolo crescer e depois diminuir. Por isso que é bom a gente tirar. E ele fica fofinho. E aí, isso aqui não tem nada a ver com a receita. É um plus, tá? Eu gosto de colocar que na hora que a gente come o bolo de cenoura, parece que a gente tá caçando tesouro, sabe? Com aqueles chocolatezinhos, aqueles pedacinhos no meio. O que que a gente faz? A gente vem e coloca assim, ó. Não afunda ele, porque senão, quando o bolo cresce, ele vai lá pro fundo da forma. Quando a gente coloca assim por cima, ele fica pela metade ali. Ele não vai lá pro fundo e também não corre risco de queimar, tá? Então deixa ele aqui por cima, que vocês vão ver que ele vai entrar na massa. Ele não vai ficar aqui em cima, não. Ele entra sozinho. A massa cresce por entre ele. Olha que bonita essa massa, gente. Olha isso. Coisa linda, né? Massa pronta. No meu forno, eu coloco pra assar 210 por conta da potência dele. Então eu coloco a 210 graus. No seu, você pode colocar a 180. Você tem que conhecer um pouco o seu forno pra fazer essas coisas. Testa. Eu fui testando a 180, vi que demorava muito e vi que a 210 ele não queimava. Ele fica no forno em torno de uns 25 minutos. Mas bolo é aquela coisa. Cada forno é um forno, cada bolo é um bolo. Depende da temperatura ambiente, depende de tudo, né? Então, com o seu forno já pré-aquecido, 10 minutos a 180 graus, você coloca ele no forno e depois de 20 minutos, você já começa a espetar com palitinho, ok? Vamos lá. E o nosso bolo de cenoura já está pronto. Olha o que eu falei das gotinhas, gente. Ele vai... Ela incorpora, tá vendo? Não precisa afundar. Se você afundar na massa, ele vai... Se você afundar na massa, ela vem aqui pra baixo e acaba até queimando. Eu tentei tirar rápido do forno pra mostrar pra vocês, mas aí precisava esfriar pra conseguir desenformar e ele acabou dando aquela murchadinha. Acontece, né? Mas eu aposto que ele tá delicioso. Vamos lá, né, gente? Vamos desenformar aqui. Ele já tá soltinho. Eu já tinha soltado ele. Só queria mostrar pra vocês mesmo as gotinhas de... de chocolate. E, ó, tem gotinha até aqui embaixo, ó. Tem do lado. Tem gotinha em todo lugar. E agora, eu tô aqui com uma calda de chocolate... de brigadeiro, na verdade. Que é uma calda que já tem receita dela aqui no canal. Ela é uma calda feita no micro-ondas. Super rápida, super prática de fazer. E eu uso metade daquela calda que tem na receita daqui. Eu vou deixar no card linkado. Eu uso metade dela num bolo desse daqui, desse tamanho, tá? E agora, ó... Olha isso, gente. Tem nem o que falar, né? Olha isso. Nossa! E aí, gente? Bolo de liquidificador. Calda de micro-ondas. Olha que bonito. Pra servir pra uma visita. Feito rapidinho. O meu ficou 30 minutos exatos dentro do forno. Bati tudo no liquidificador. Fiz a calda enquanto ele tava no forno. Olha aí. Perfeito, gente. Olha isso. E eu vou mostrar como é que ele tá fofinho, hein? Você tá gostando dessa imagem maravilhosa? Já curte aqui e compartilha esse vídeo, tá? Olha isso. Olha que fofinho. Sim. Só isso. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar essa calda assim... Opa! E colocar tudo no meu trato. Olha isso, gente. Olha isso. Olha a fofura desse bolo. Que lindo. Cheio de gotinhas de chocolate. Deixa eu tentar colocar ele aqui. Olha as gotinhas aqui, ó. Hum, gostoso. Dá até pra fazer um desenho assim no prato com essa calda, ó. Ah, gente. Cafézinho quentinho não tem pra ninguém. Olha isso. Olha a fofura desse bolo, ó. Estão conseguindo ver? Olha a fofura disso. Vou experimentar, tá? Pra vocês verem. Fazer esse sacrifício. Gente, uma delícia. Quer? Quer, amor? Ele tá aqui olhando até de boca aberta. Vou passar meu pedacinho pra frente. Gente, uma delícia esse bolo, ó. Se você fez esse bolo, comenta aqui. O que você achou dele, gente? E, ó, se você tiver alguma dica, até pra desenformar o bolo com mais facilidade, comenta aqui também, tá? Que aí eu fico sabendo e consigo trazer aqui pro canal mais dicas também. Olha. Ai, gente, parece piada. Olha isso. O tempo que eu tô pedindo pra vocês comentarem. É brincadeira, né? Isso aqui não dura nada aqui em casa. Tem que fazer uns três de uma vez. E se você é novo aqui, aproveita. Fica aqui com a gente. Se inscreve e ativa o sininho. Assim você fica sabendo de todas as coisas boas da vida que eu compartilho com todo carinho do mundo aqui com vocês. Um beijo. Até a próxima. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.